O 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 Hoje tu vai sentar na pica, tu vai sentar sem mimimi Toma piranha, toma piranha, marreta do Chapolin Toma piranha, toma piranha, marreta do Chapolin Hoje tu vai sentar na pica e pode vir sem mimimi Toma piranha, toma marreta do Chapolin Toma piranha, toma marreta do Chapolin